Ilhota, Santa Catarina e o bom negócio está no loteamento do seu Leopoldo. Qual é o momento, Gabriel? Opa, é isso aí, Márcio. Hoje, hoje já estamos com ruas asfaltadas, né? O cronograma segue em dia, graças a Deus, devido a algumas empecilhos que teve, mas estamos mantendo, né, o nosso cronograma. Ruas asfaltadas, três quadros já entregues, mais de 300 lotes já entregues. O pessoal já fazendo seu projeto para começar a construir. E o negócio sem entrada? Permanece. Eu tenho poucas unidades hoje, mas ainda temos alguns ali com parcelas de 7,99 sem entrada. Vem correndo!